Olá meus irmãos e irmãs de orante, no vídeo de hoje eu vim lhe trazer uma palavra profética. Sabe aqueles dias que você apenas liga a câmera, o ajustador te orienta a apenas ligar a câmera e falar aquilo que está em seu coração? Estava aqui gravando o vídeo de hoje e ao final da gravação, que seria a continuação aqui da série sobre Deus, me veio uma mensagem que eu já conversei em grupo sobre esse assunto, mas eu não me recordo de ter feito um vídeo falando sobre isso, que é como você definitivamente aprender a conversar com Deus. Muita gente fala que não temos como conversar com o nosso ajustador, que é a partícula de Deus que há em nós, mas mesmo para aqueles que não tem ainda uma ligação interior ou forte que consiga sutilmente sentir as palavras do ajustador em sua mente ou nos seus próprios atos, eu afirmo a vocês aqui uma coisa e desafio quem quiser, qualquer um, seja leitor, seja não leitor, desafio qualquer um a contrariar o que eu estou falando. A maneira mais fácil que os reveladores tiveram para poder nos ensinar a conversar com o nosso ajustador, a entender literalmente o que o nosso ajustador quer falar conosco para o nosso tempo, para essa época de vida que nós vivemos, é lendo o livro de Urântia. O livro de Urântia em si é a palavra que os ajustadores queriam trazer a nós. Se você para e lê o livro de Urântia de ponta a ponta, você para e observa, nossa, se isso aqui for de fato a verdade, por que eu ainda não entendia isso até agora? Por que será que eu não conseguia sentir isso até agora? Simples, isso se chama vida material. A nossa vida material nos mantém sempre cego e sempre ali fixo nas coisas mundanas. E os reveladores, até o próprio Jesus Cristo, que é o nosso criador, Micael de Nébado, querendo que a gente saísse dessa lamúria, dessas algemas, dessas amarras, que é a vida material humana ao qual chegamos agora. E ele encontrou uma maneira de facilitar o contato entre você e o seu ajustador, o pai que é dentro de você. E a maneira mais fácil de você ouvir a voz do ajustador é lendo o livro de Urântia. O livro de Urântia é a palavra do ajustador que se tornou um papel, que se tornou física. Você é evangélico que chegou nesse vídeo por algum motivo? Alguém te indicou esse vídeo? Alguém, você estava ali assistindo algum vídeo e caiu nesse vídeo, nesse momento? Preste bem atenção nessas palavras. No momento em que eu li o livro de Urântia, eu vi que a Bíblia me deu todo um suporte, tanto mental, religioso, quanto também espiritual, para que eu conseguisse absorver a mensagem do livro de Urântia. E agora eu ofereço a vocês a maneira mais eficaz atualmente de você falar, não é falar aliás, você escutar a mensagem do pai, aquilo que o pai teria tudo para lhe dizer nesse momento, está no livro de Urântia. Além daquilo ali, só além daqui da terra, do nosso planeta chamado Urântia. Então, meus irmãos, quer conversar com o pai, quer aprender tudo o que ele poderia lhe ensinar para a tua realidade nesse momento, para o seu intelecto nesse momento? Leia o livro de Urântia. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto